O secretário-geral do PCP veio à região portuguesa com maior risco de pobreza para dizer aos madeirenses que votar na CDU é votar no povo ao serviço da Madeira. No jantar comício às eleições legislativas regionais, Paulo Raimundo exigiu o reconhecimento dos trabalhadores e um salário mínimo mais justo. No sentido da sua fixação a 1 de janeiro de 2024, nos 910 euros, num caminho que durante o ano, no próximo ano, se possa fixar nos mil euros. Mas que aqui na Madeira tem que ter o acréscimo, não de 2,5% como está em vigor, mas sim dos 5%, que é mais que justo e é uma proposta que nós não vamos abdicar dela. No apelo ao voto, Paulo Raimundo ergueu a foice contra o que diz serem interesses instalados. Sabemos que há por aí uma campanha subterrânea que recorre a todos os meios à mentira, à turpação e por aí fora, para nos mandar abaixo e para nos denegrir. Querem nos mandar abaixo, mas não vão conseguir. A Madeira tem 254 mil eleitores inscritos para votarem nas próximas eleições legislativas e regionais do próximo dia 24 de setembro. Desses, 600 são militantes da CDU e desses 600, 310 estiveram presentes neste jantar comício que contou então com a presença do líder nacional. Com a imagem de Renato Abreu, Rita Heloias, CNN Portugal e TVI, na Madeira.